Como é que é a sua experiência com os sócios? Porque uma das dores que a gente vê muito hoje dentro do empreendedorismo é trabalhar em sociedade. Sem sócio é muito desafiador, com sócio é mais desafiador ainda. Então assim, a gente sabe que a gente precisa acertar e você tem uma boa relação com o seu sócio. Se tiver também, não tiver uma boa relação, eles estão te esperando ali fora. Então não fala toda a verdade aí, pelo amor de Deus, que os caras estão lá fora. Como é que foi você construir essa relação que você tem hoje? Você tem alguma dica para trazer para quem quer abrir uma empresa em sociedade para dar certo? Porque é desafiador. Mas ensina a gente aí, já que você tem uma boa relação com os seus sócios. Assim, eu acho que o segredo, como em tudo na vida, tudo começa pela humildade. Eu acho que você tem que ter a humildade de saber que você não consegue resolver tudo sozinho, tudo ao mesmo tempo. E por mais que a gente queira, por mais que a gente queira às vezes ser o super-homem da nossa empresa e tudo isso, não que seja impossível, mas é muito mais difícil. Então às vezes a gente tem essa humildade de entender poxa, mas eu posso ter mais alguém aqui que vai me ajudar com isso, vai ter mais alguém aqui que vai me ajudar com um determinado assunto e a gente vai tomar decisões juntos aqui. E acho que esse sentimento de parceria, de sociedade mesmo, ela tem que ser mútua. Todo mundo tem que estar ali com o mesmo objetivo. Poxa, a gente tem lá o objetivo de fazer com que o nosso escritório, nossa empresa crescesse. Como? Ah, a gente vai ter que partir para o digital. Então aí vem ideias. Um dá uma ideia, outro dá outra, eu dou outra. O Daniel fala uma coisa, o Matheus outra. Eu e o Matheus, acho que a gente tem um pouco mais arrojado, o Daniel às vezes um pouco mais conservador, um pouco mais cauteloso. Mas é o que a gente sempre fala, a gente tem que arriscar. A gente não vai acertar em todas. Daniel é quem pensa lá, né? Que fala, calma gente, vocês estão empolgados demais. Segura a emoção. Ele não pensa tanto, ele faz mais conta. Vocês estão emocionados, pessoal, calma. Nós vamos gastar muito, segura e tal. Mas, enfim, a gente tem essa relação muito mais de amizade do que de propriamente sociedade. Então, da mesma forma que a gente está às vezes juntos, fazendo um churrasco, fazendo uma carninha, conversando, descontraindo, a gente está às vezes na mesma mesa, sentado, conversando sobre coisas importantes, sérias, decisões importantes do escritório. Então, a gente criou muito mais uma relação de amizade do que propriamente de sociedade. A sociedade foi uma consequência. Primeiro a gente era, nós éramos amigos, depois viramos sócios. Então, foi tudo consequência. Então, as decisões hoje, Altair, são muito tranquilas, sabe? Um fica hoje, por exemplo, dentro da nossa organização hoje. Eu estou mais dentro da parte comercial, marketing, produção de vídeos e tudo isso, mais a parte de atendimento inicial. O Matheus e o Daniel mais dentro da parte operacional. Eles cuidam da porta para dentro do escritório. Quando o cliente entra, faz a reunião de onboard e cai na mão deles. Dali para frente é problema deles, vamos dizer assim. De encaminhar com a equipe, treinar a equipe, resolver os problemas internos. E eu estou mais com a Dani, com a Laysa, lá na parte comercial, olhando para fora, na captação. Então, a gente desenhou esse processo, que acho que todo mundo se sentiu participante desse processo. Nós três e também cada membro da equipe lá se sente participante de tudo isso, responsável também. E aí, é claro que acaba tendo também os ganhos. Então, a gente tem lá o modelo também de participação, de gratificação para toda a equipe. Então, tem o bônus e tem o ônus. Então, entra um cliente novo, ok. Mas também vou ter um pouco mais de resultado ali na frente. Mas foi natural essa divisão, assim, vocês, quando vocês criaram essa divisão no escritório. Eles se sentiram confortáveis, assim, com... Foi, assim, uma coisa que... Porque a grande questão é... Porque às vezes você tem sócios que hoje estão dentro dos escritórios que estão fazendo algo que ele também não gosta, né? Sim. Então, e aí ele entrou na sociedade para fazer aquilo. E agora ele quer mudar. Ah, então, assim, como que foi, assim, para vocês ajustarem isso? Muito natural, sabe? Acho que a gente foi muito mais pela aptidão de cada um, sabe? Aquilo que cada um tinha de melhor para entregar ali dentro daquilo que seria o nosso plano de crescimento, né? Então, e assim, eu sou o mais velho da equipe, né? Então, eles também têm um certo respeito por quem é mais velho, né? Então, eles estão vendo ali, eles já estão sabendo, estão entendendo o que eu estou falando. Mas foi muito natural, sabe? Então, como eu já estava no escritório do início, já passei por toda a operação também, né? Então, talvez até de certa forma cansado um pouco da operação e aí eu consegui ver dentro dessa parte comercial que ali talvez eu conseguisse até me realizar mais ainda como profissional e fazendo essa junção da visão do operacional com o comercial. Então, naturalmente, eu segui por esse caminho aqui. E aí o Matheus e o Daniel vieram para dar esse suporte operacional. Acho que até eles preferem. O Matheus gosta muito de processos e desenvolvimento de processos e tudo isso, processo interno, né? O Daniel também mais na parte contábil, na parte de documentação, organização, da estrutura interna também em relação à parte contábil e tudo isso. Então, foi muito natural. A gente foi muito, assim, pela aptidão já de cada um, sabe? Nossa, muito legal, né? Das coisas se encaixarem, né? Perfeitamente. E eu acho que no futuro também pode haver uma evolução, né? Então, assim, pode haver uma evolução, um desejo de fazer outras coisas, mas com uma empresa estruturada, com processos, né? Com organização, eu acho que os sócios também chegam em um certo momento que eles vão ficar mais ali no estratégico, todo mundo. E a ideia é que vocês estejam ali mais próximos do tático para o estratégico, né? Isso, isso aí. Eu hoje já estou talvez mais dentro do estratégico e eles mais dentro do operacional, tático-operacional. Mais na visão tática, eu também participo dentro do tático, mas não tanto, né? Mas é eles e eu estou mais dentro do comercial. Eles participam também, mas não tanto. Então, a gente se entreajuda, né? Muito bem.